O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para a região sul do país. Vamos ao vivo a Chapecó, Santa Catarina. A repórter Ana Luíza Prazer traz ao vivo as informações para a gente. Oi Ana, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui a Chapecó conhecer um trabalho que está sendo feito no combate ao Covid-19 e que tem dado resultados bastante positivos. Às 10 da manhã ele visita aqui o Centro Comunitário de Tratamento, o Centro Avançado de Tratamento à Covid, que conta aí com 75 leitos de enfermaria, que é essa aqui que nós estamos, e outros 20 leitos de semi-UTI, que estão desocupados por conta da redução aí do número de casos da doença. Depois daqui de Chapecó ele segue para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele vai dar posse ao novo diretor geral, o novo diretor brasileiro de Itaipub Nacional, o general João Francisco Ferreira. Lá também ele vai inaugurar a ampliação da pista de pouso do aeroporto de Foz do Iguaçu e com essa obra vai ser possível fazer aí voos internacionais sem escalas. A gente acompanha na reportagem, vamos ver. Os maiores atrativos da cidade de Foz do Iguaçu, como o Parque Nacional do Iguaçu, continuam abertos, mas com restrições. Porém, o setor turístico agoniza em tempos de pandemia. Em fevereiro, desembarcaram apenas 59 mil pessoas no aeroporto e as cataratas receberam 45 mil visitantes. Números pequenos para um atrativo que chegou a receber 2 milhões de turistas em 2019. Estamos recebendo mais visitantes da região do Paraná e região sul do Brasil. Nós estamos recebendo em média 10% do que nós recebemos. Mas enquanto o aeroporto de Foz do Iguaçu caiu dos 23 pousos e decolagens diários para 5 ou 7 voos por dia, é que foi possível realizar uma obra substancial na pista, que dará mais segurança para os pilotos e viabilizará o serviço de outras companhias no futuro. Estamos na cabeceira da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Há um ano atrás, todo esse local não existia. Era uma imensa ribanceira de 16 metros de profundidade. Tudo isso foi aterrado e agora a pista passou de 2.200 para mais de 2.800 metros de comprimento. Isso vai permitir que aviões de grande porte, principalmente voos internacionais, possam decolar e aterrissar nesse importante destino turístico do sul do Brasil. Permitirão um alcance maior às cidades atendidas com voos diretos, partindo ou chegando de Foz do Iguaçu, inclusive para países da América Central e dos Estados Unidos. O setor turístico espera que várias outras melhorias sejam feitas em Foz do Iguaçu com o apoio do governo federal e da usina hidrelétrica de Itaipu. E é claro que nós vamos trabalhar o nosso marketing para buscar esses passageiros, melhorar a nossa logística. E 2022, 2023, um novo cenário para Foz do Iguaçu. Tudo muito bom.